Isso aí, meus queridos, bom dia! Vamos começar com uma questão que faltava dados para resolver, o que não nos impede de discutir a questão e entender a física por trás dela. Então dá uma olhadinha. Lá na página 12 da lista 7, questão 86. Mediante um fio e polia ideais, o peso suspenso de massa solicita horizontalmente o carrinho de comprimento. Dois metros, aparentemente. Uma questão já vendo falha mesmo de detalhezinhos. No determinado instante o carrinho é solto e começa a gotejar o líquido dentro dele. A taxa é de 70 gotas por minuto, sendo o volume de cada gota igual a não sei quanto. Calcule o volume máximo de líquido armazenado no carrinho. Despreze todos os atritos, assim como a massa das gotas em comparação com a massa do carrinho. Considere o frágil que goteja a extrema-direita do carrinho, com o peso suspenso à direita do carrinho também. Então tem um gotejador que está bem aqui na extrema-direita, as gotinhas já vão começar a cair dentro. A única coisa que eu preciso fazer para votar essa questão é descobrir quanto tempo esse carrinho vai demorar para chegar com a extremidade esquerda dele no ponta-gotas. Assim eu vou ter quanto tempo fica botejando esse baleiro. Aí eu faço uma regra de 3 com uns 180 gotas por minuto e descubro quantas gotas caíram ali dentro. Aí se eu tivesse me falado o volume de cada gota, porque nós já vamos descobrir qual é o volume que vocês têm, aí já vamos consertar a questão uma próxima vez para poder resolver ela. Tu sabe, né? Para perder física de boa qualidade, o certo é fazer o diagrama de corpo livre, peso, normal, e tração no carrinho de cima. O carrinho que está pendurado ali tem o peso e tem a tração. Depois de fazer o diagrama de corpo livre em cada corpo, escrever a segunda lei de Newton para cada corpo física, meu amor, normal e peso, se a dura uma resultante é a tração. É a massa desse cara, que é 3,9, né? Vezes a aceleração. A resultante desse cara é o peso menos a tração. Peso menos a tração é a massa dele, que é 0,1 quilograma, vezes a aceleração. Depois que eu desmontou as equações, é só fazer um sisteminha de equação. T igual a 3,9A e P menos T é igual a 0,1A. Somando as equações, P igual a 4A, sendo que o peso é o peso do cara que está pendurado. M vezes G, 0,1 vezes 10, o que dá 1N. O peso é 1N, a massa é 4K, 1 dividido para 4 é igual a A. Descobri a aceleração. 0,25 metros por segundo ao quadrado. Se eu tenho a aceleração, sei que ele partiu do repouso, tenho a distância que ele andou, dá para calcular a velocidade final que ele atinge, usando o torrente L. Ou dá para já calcular direto o tempo que ele demorou para percorrer esses dois metros, usando a equação da área da posição, acho que é mais prático. D é igual a D, 0, mais V, 0, vezes T, mais A, T ao quadrado, sobre 2. Eu quero que ele ande 2 metros, vou dizer que ele partiu da posição 0, a velocidade inicial era 0, a aceleração é 0,25, T ao quadrado, sobre 2. 2 é dividido, passou multiplicando, 2 vezes 2, 4, 0,25 está multiplicando, passou dividindo, isso é igual a T ao quadrado. T é igual a raiz de, dividir por 0,25, eu mesmo multiplicar por 4, 16, e a raiz de 16, 4. Quer dizer que ele fica 4 segundos para passar ali pelo botejador. E ele falava que eram quantas gotas? Por? 100 gotas por minuto, que tem 60 segundos, então em 4 segundos são X gotas. Concorda comigo? 60X é igual a 4 vezes 180, X é igual a 4 vezes 180 sobre 60, 180 por 60 dá 3, 3 vezes 4, 12 gotas. Se ele tivesse falado o volume de cada gota, era só a gente multiplicar, né? Qual era o gabarito que ele dava? Qual? O volume era 1,2 centímetros cúbicos, centímetros cúbicos. Como isso representa 12 gotas, dividido para 12, cada gotinha então tem 0,1 centímetro cúbico. Então agora já dá para consertar o enunciado, colocar que o volume de cada gota é 0,1, passar umas duas semanas, já vai ter esquecido tudo, pode fazer de novo, você assiste. Muito bem. Então, a partir do resultado fornecido, nós descobrimos o volume de cada gota, agora a questão já está resolvida. Quando tu perceber esse tipo de coisa, não te impede de matar a questão, né? Não te impede de resolver a parte dinâmica, não te impede de usar a parte cinemática, achar o tempo que o cara fica ali embaixo, e aí lá não faltou o volume da gota. Foda-se, matasse a pau, matasse a questão. Resolvesse, agora nem resolver a questão porque tu acha que faltou, né? Imagina quantas tu já deixou de fazer porque tu achava que tinha faltado e não tinha faltado nada. Então é melhor ter fé e arriscar a questão. Vamos, próxima. Obrigado, minha querida. Que bela ou meia, vou para o defesa. Lá na lista 7, página 11, vamos para a questão 81. Tem um dia muito frio quando os termômetros marcavam menos 10 graus Celsius, o motorista enche os pneus de seu carro até uma pressão manométrica de 200 kilopascal. O que significa manométrica ali, vocês sabem? É acima da pressão atmosférica. Certo? 200 kilopascal. Quando o carro chega ao destino, a pressão manométrica de seus pneus aumenta para 260 kilopascal. Supondo que os pneus se expandam de modo que o volume do ar contínuo deles tenha aumentado 10% e que o ar possa ser tratado como um gás ideal, a alternativa que apresenta o valor da temperatura final dos pneus é a E, o gás sofrendo transformação. P vezes V sobre T antes, é P vezes V sobre T, depois, equação, gerar os gás perfeitos. 200 kilopascal era a pressão antes. 200 kilopascal. Volume, ele não falou. Vem. Temperatura, posso botar menos 10 ali? Posso? Não! Jamais! Tem que somar 273 para passar para Kelvin. O que daria 200? Obrigado. Nova pressão depois do carro de uma passear livre lá. 260 kilopascal. Novo volume. Aumentou 10% é 1,1V. Tudo bem para vocês? Aumentar 10%, né? 10% é 0,1, né? Certo? Então, será V. Aumentar 10% é 0,1V. 1 mais 0,1, 1.1V. Eu vou te confessar, cara, que eu comecei a ter mais habilidade para fazer esse tipo de escrita aqui, né? Depois de muita aula no arquitetório, eu tenho muitos anos dando valor já. Eu, na tua idade, vou fazer assim. Olha só que viagem. V é 100%. Então, 10% é X. Olha o tamanho da doença do carro. 100% de X é 10% de V. X é igual a 10% de V é 100%. Corta por cento por cento. X deu V sobre 10, que é 0,1V. Ah, como o volume era V e aumentou 10% de V, aí deu 1,1V. Vê se não tem que bater os caras com o estado de matemática básica. Eu fazia assim no terceiro ano, tá? Tu viu o tempo que perdi? E tu viu que resultado é idiota que dá? Tu tem a obrigação de saber que 10% é 0,2V. Que 20% é 0,2V. Que 35% é 0,85V. Com o quarto meio. Então, né? Podia ter ido direto pra cá, sem problema nenhum. Fazer isso aqui é uma perda de tempo homérica que não se admite na situação na qual tu se encontra querendo fazer medicina. Não se admite. Então, tem que até o final do ano, se tu ainda não sabia, né? De dar pra ser ágil dessa maneira, tem que resolver isso inatualmente. Pronto. É só calcular a nova temperatura. Eu vou cortar o V de um lado e do outro. Vou cortar o K do lado e do outro. Vou tirar um zero aqui. Vou tirar um zero aqui. Ah, eu não resisto. Eu vou dividir por 2 aqui dá 10. Eu vou dividir por 2 aqui dá 13. Agora tá gostosinho já. Multiplicação cruzada. 10 vezes T é igual a 263 vezes 13. T é igual a 263 que multiplica 13. 9, 18 vai 1, 6 mais 1, 7. 3, 6, 2. 9, 8, 9, 10, 11 foi 1. 13, 14 foi 1. 3. 3, 4, 1, 9 sobre 10. O que dá uma temperatura de 341,9, que é o 20. Só que as respostas estão aí. Para corrigir a resposta é só subtrair. 200 e 33 aproximadamente. 11 menos 3 dá 8. Ficou 13, né? 13 menos 7 dá 6. emprestou um 68,9 graus Celsius. Não é? Esqueceu do vírgula 1. Aonde, onde? No ST igual a 1. Ah, é verdade. De qualquer forma já deu pra assinalar, né? Qual seria? D. Letra? D. D igual. D igual. Então, mesmo que eu tenha errado, eu posso acessar lá, né? Eu esqueci do 1,1 ali, ok? De 1,1. Tinha que estar multiplicando 13, né? 1,1 aqui. Vezes 1,1. Vezes 1,1. Então, tem que aumentar em 10% essa temperatura, né? Aumentar em 10% é só somar 3, 4, 1, 9. O valor anterior, né? 9, 10, foi 1, 4, 5, 6, 7, 3. Aqui estava a minha vírgula. Então, o valor correto da temperatura seria 376,09 Kelvin. E aí, consertando a pequena cargada inicial, 376,09 Kelvin. Fazendo a subtração. 9, 0, 3, 0, 8, 1. Não dava descenalar com 10% de erro em Kelvin, hein? Em Celsius, daria. 103, letra A. Olha o perigo. Não sei. O que o gabarito disse? D. Letra? 103, B. Ai, meu Deusinho. Estava tão bonitinho, né? Enfim, também não podia ter mudado tanto, né? Com 1,1, né? Onde é que foi que eu errei? Aqui não pode, né, Carlos? Isso aqui é muito idiota, né? 200 Kilo Pascal, 270 Kilo Pascal. V, 1,1 vezes. Temperatura, passei para Kelvin. Temperatura T. Cortei, cortei, cortei V e V, cortei quilo e quilo, cortei, dividi por 10, dividi por 10, dividi por 2, dividi por 2, multiplicação cruzada. 10T é igual a 263 vezes 13, vezes 1,1. Estava multiplicando, passou dividindo. Só se eu errei na multiplicação ali, né? Nos últimos 10% ali. 10% dividi por 10, é só dividir por 10 ali. Acho pouco provável, mas vamos garantir, né? 263, 263 que multiplica 13, que multiplica. A multiplicação por 13 estava errada? A multiplicação por 13 estava errada, não é para acreditar? 13 vezes. Não, não falta. Depois, 1,1 multiplica, tá certo, cara? E divide por 10. Depois, subtrai 273. É isso mesmo, 103. 103,09 graus Celsius, que é aproximada, que é letra A, que é que ele falou 103. É, não? Tranquilo, tranquilo, boa questão. Uma das mais difíceis, né? Mas é uma boa questão. Show. E mais? Vamos lá. Qual? Letra? 9,1. Aqui, aqui. E vamos? Na mesma lista, agora na página 13. Com as páginasinhas para frente. Página 13, questão 91. Falar o seguinte. Um bloco de massa de 2 kg é arrastado sobre o plano horizontal por uma força horizontal F com velocidade constante de módulo 2 metros por segundo. O coeficiente de atrito dinâmico entre o plano horizontal vale o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco e o plano horizontal vale mi igual a 0,20. A potência da força de atrito, a potência da força de atrito, a potência e energia sobre o tempo. Só que a ideia de energia vem da fórmula do trabalho, né? Se eu substituo uma fórmula na outra, olha o que acontece. Aparece distância sobre o tempo na fórmula. E distância sobre o tempo é velocidade. Então, vale a pena anotar aí num cantinho essa fórmula. É uma fórmula diferente para calcular a potência. Essa fórmula só faz sentido quando força e velocidade são constantes, tá? Potência da força de atrito. Então, eu tenho que pegar a força de atrito, multiplicar pela velocidade e multiplicar pelo cosseno de 180. Já que quando o objeto vai pra frente, ele é um atrito a todo sentido oposto. Só falta descobrir a força de atrito, então, né? Força de atrito é mi, vezes a normal. Ele forneceu o mi, certo? 0,20. E já que o corpo está na horizontal, a normal anula o peso. Tem uma força F empurrando ele pra frente e tem uma atrito empurrando pra trás. A normal é o peso. A normal é M vezes G. O cara tinha 2 quilos, né? Vou usar a gravidade como 10, como estava na figura. 20 N. Agora que eu descobri a normal, FAT é igual... Se zero aqui eu não preciso olhar pra ele, então fica 2 vezes 2, que é 4 N. Potência da força de atrito é o valor dela, 4 N, então, vezes a velocidade com que o cara se deslocava, 2, vezes o cosseno de 180, menos 1. Logo, a potência deu menos 8 watts, que é a letra A. Então, do V, não que não desse pra resolver de outra forma, né? Daria pra resolver de outra maneira. Mas sem essa fórmula da potência, ia ser mais trabalhoso. Ótima pedida. Só pedir mais um. Obrigado. Questão 89. Tá falando pra ignorar o cosseno? Se tu colocar o menos por conta própria, depois parte. Pois é, isso que é importante de entender. Por isso que eu te convidaria a rever dessa fórmula, entender o porquê dela, o porquê daquele cosseno ali. Isso é uma coisa importante, certo? Então, bonita tua pergunta. Pergunta que quem quer entender. Não, exatamente, deu 8. Porque aquele cosseno é justamente pra fazer esse serviço, pra o próprio a fórmula nos mostrar se o trabalho vai ser motor ou resistente. Quando tu faz trabalho igual a força vezes distância, só vai funcionar quando a força é paralela aos deslocamentos. Ou seja, quando o cara tá indo pra frente, tá sendo empurrado pra frente, a fórmula vai funcionar. Ou quando o cara tá indo pra frente, sendo empurrado pra trás, esse é o caso, desde que tu coloque por conta própria menos. Só que quando houver um ângulo entre a força e o deslocamento, como, por exemplo, numa situação como essa, aquele ângulo ali é pra decompor a força. Porque, na verdade, se tu for olhar, se ali eu tenho um ângulo, só o fx tá deslocando o objeto pra frente, né? O fy tá empurrando ele pra cima, e como ele não tá indo pra cima, dizer que é o fy que tá gerando o trabalho é o erro. Por isso, o aluno tem que entender que numa situação como essa, se esse corpinho vai pra frente e é numa distância d, o trabalho é d vezes fx. E pra eu poder decompor o fx, eu pego a força f e faço vezes cosseno. E aí eu substituo uma fórmula na outra, e por isso que a fórmula do trabalho fica f vezes cosseno, vezes d. E aí, pra ficar bonitinho, né? Então, aquele cosseno é indispensável, principalmente em situações onde a força é oblíqua ao deslocamento. Como, nesse caso, a força é paralela ao deslocamento, não mexeu no valor, mexeu só no módulo. Mas é importante aquele cosseno ali. Então, não colocar esse cosseno, só se tu colocar velocidade e força, tem a mesma divisão. Aí vai ser ou zero, o cosseno de zero dá um, ou o cosseno de zero dá menos um. E a gente pode ligar pelo bom senso, vendo se a força está acrescentando energia ou retirando energia. Certo? Mas o importante é que ele cossena na forma. Ótima colocação. Página 13, exercício 89. Numa bicicleta, a roda dentada, a coroa, a qual estão acoplados os pedais, tem raio de 10 centímetros, é de 1, 10 centímetros. A catraca ligada à roda dentada pela corrente tem um raio L2 igual a 5 centímetros. Já a roda motriz, a traseira, tem raio igual a 20 centímetros, como mostra a figura. Durante um treino, o ciclista mantém o ritmo de duas pedaladas por segundo. Supondo que a roda motriz role sem deslizar sobre o piso de apoio, pode-se afirmar que o módulo da velocidade da bicicleta é de aproximadamente... Cara, eu fico tão feliz de ver essa questão. Porque na turma do lado, que eu trabalhei em movimento circular conforme com eles, eu fiz um exemplo que era a mesma coisa. Criei uma bicicleta e disse quantas pedaladas por segundo o sujeito dava e pedia a velocidade da bicicleta. Para tu ver que física, nada se cria, tudo se copia. Por isso que se tu fizer as nossas listas, tu vai ter feito as questões que vão ter no teu vestibular. Seguramente. Isso é incrível. Então vamos lá. Vamos lá. Roda traseira, catáculo e coroa. Para eu descobrir a velocidade da bicicleta, basta descobrir a velocidade da extremidade da roda traseira. Como a rada traseira não desliza no chão, a velocidade que essa extremidade desenvolver é a atmosférica que a bicicleta avança. Ele me falou que o cara dá duas pedaladas por segundo aqui. Então eu vou poder calcular a velocidade da extremidade da coroa. No movimento circular, a velocidade é 2πr vezes f ou 2πr sobre período, o tamanho de uma volta, dividido pelo tempo de uma volta. Velocidade da coroa, essa coisa aqui onde o pedal fica conectado. 2 vezes π, raio da coroa. A costa de quatro pedais, 10 centímetros. Vou passar para o metro já. 0,1. E dizer que dá duas pedaladas por segundo é a frequência das pedaladas, quantas pedaladas ocorrem em um momento de tempo. Está no sistema internacional. Então a frequência é 2 hertz. Velocidade da coroa, 4,0,4πm por segundo. Como a coroa está conectada por uma corrente com a catraca, eu sei que a velocidade de cada ponto dessa corrente, assim como a velocidade da extremidade da catraca, tem que ser igual. Portanto, a velocidade da catraca é igual à velocidade da coroa. Portanto, eu já acabei de descobrir a velocidade da catraca. 0,4πm por segundo. Descobri a velocidade da catraca. E a catraca e a roda estão acopladas por eixo. Quando duas polias, duas engrenagens estão acopladas por eixo, eu posso escrever que a velocidade linear de uma é igual à da outra? Não, né? Eu posso dizer que a velocidade angular da roda é igual à velocidade angular da catraca, já que elas estão acopladas por eixo. O que é velocidade angular? 2πf da roda é igual a 2πf da catraca. É o mesmo que dizer que as frequências são iguais. Como eu tenho a velocidade da catraca, eu vou descobrir a frequência da catraca, que vai ser a frequência da roda. velocidade 2πrf 0,4π 2π raio da catraca 5 cm 0,05 Frequência da catraca eu vou descobrir com que frequência aquela roda deitada ali gira. Corta π com π 2 vezes 0,05 dá 0,1 tá multiplicando, passa dividindo a frequência da catraca ficou 4 Hz. Ah, eu nunca mais na vida vou fazer esse cálculo. Porque agora eu descobri que se o raio diminui pela metade a frequência dobra. então nunca mais na vida eu faço essa conta. A gente faz essa conta uma vez na vida uma na morte para tirar a conclusão. Caramba! Quando o raio cai pela metade a frequência dobra. Então era nítido, né? Um raio era 10 cm o outro era 5. Se a coroa tinha duas pedaladas girava duas vezes por segundo a catraca gira 4. Tu imagina, cara. Eu ia simplesmente ignorar todo esse cálculo e todo esse cálculo. Ia direto de 2 para 4. Assustador, né? É covarde o aluno que leva essas continhas e o aluno que já pegou essa manha bate o olho na questão e já vai lá para a boca do gol. Então esse é o tipo de conta que a gente faz uma vez na vida uma na morte. Mas o que é a velocidade? Para calcular a velocidade da extremidade da roda velocidade é 2IRF. Velocidade eu quero descobrir duas vezes. O pi pediu para usar algum valor para pi. 3,14 Raio da roda 20 centímetros já vou passar para metros 0,2 Frequência da roda traseira 4 voltas por segundo Velocidade deu igual 2 vezes 2, 4 4 vezes 4, 16 3, 4 vezes 16 24 vai 2, 6, 7, 8 3, 6, 6, 18 4, 1, 3 4, 12 foi 1 10 foi 1 3, 4, 5 E tinha 1, 2, 3 casas 1, 2, 3 casas 5,024 5,024 metros por segundo aproximadamente Como ele queria Em quilômetros por hora é só multiplicar por 3,6 5 vezes 3,6 dá 18 Vai dar um pouco mais que 18, né? 18, alguma coisa quilômetros por hora Então letra D Observe Para quem está treinando física É absolutamente interessante que se faça as contas todas Mas que depois se pare para pensar e se perceba essa relação entre cair o raio pela metade e duplicar a frequência Assim a gente só precisaria fazer essa conta para matar a questão Muito boa pedida Vamos para a próxima E aí? Ainda mais Avançamos na matéria E aí? Avançamos na matéria E aí? Avançamos na matéria E aí? Avançamos na matéria